Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Se antes envelhecíamos na cidade, hoje morremos aos poucos nela. Vendo a vida passar através da janela, esperando talvez o que ainda vai demorar. O que nem sabemos se irá chegar ou simplesmente faltar. O ar. As ambulâncias a passar, como num grande circo de horrores, levando jovens, levando velhos, esposas, maridos, namoradas, amores, em busca do que já não há mais, as tão procuradas vagas nos hospitais. Quem sabe ali, na cidade vizinha? Mas a resposta é sempre a mesma. O não. Enquanto a saúde definha por falta de recursos, e de tantos cursos de todos os tipos, quem sabe se houvessem mais médicos, enfermeiros ou leitos, sei lá. Mas isso nunca foi a verdadeira prioridade também do nosso país. E por isso a constatação é simples. Não há. Quando se tinha tempo e dinheiro, o farto, o fundo, o eleitoreiro e tal, não foi usado com parcimônia. Gastou-se sem qualquer cerimônia. Sem ter medo do futuro. Mas a pandemia corre. E não adianta agora culpar esses ou aqueles, pois ninguém dentre todos eles tiveram a culpa. O povo achava que tinham culpa. Troca o comando, mas permanece a ladainha. O que vamos fazer? Vamos resolver. E enquanto isso, morre o povo. A sirene da ambulância acaba de anunciar mais uma chegada. Ou seria mais uma partida? Quem sabe mais uma vida perdida de forma cruel? E assim nós seguimos, rogando a Deus, pedindo a Deus do céu para que possa nos ajudar, pois o ser humano acaba de falhar. Mais uma vez, as ambições, os prazeres da vida, as luxúrias, as mansões, o dinheiro público sendo gasto a rodo e o povo sobra, sobra só o engodo para o povo. A necessidade, e principalmente a necessidade de saber o que fazer pelo povo, por todos nós. Passamos nós, então, a nossa parte também. E assim seguimos, como humanidade, ouvindo as pessoas, observando os salvadores, os falsos salvadores também, esquecendo da vida, subjugando valores, querendo que as coisas mudem, esperando ter um pouco de felicidade, mas enquanto a vacina é escassa ou não vem, não tem leitos de UTI para ninguém, tendo ou não, tendo ou não o seu poder, querendo ou não querendo ser, poderemos estar por aí, infelizmente morrendo pela cidade. Esse é um momento muito delicado, o qual nós precisamos fazer a nossa parte. Então, para que a gente possa ainda envelhecer pela cidade, que sejamos nós, os algozes, desse triunfo sobre o coronavírus. Bom dia para você, que seja um dia maravilhoso. Feliz aniversário, Jesus na cidade! Feliz aniversário, Jesus na cidade!